Aqui é Guarapari, o lugar que me acolheu, que me fez uma gerente de negócios. Eu sou a Larissa, sou gerente de negócios há 10 anos. Eu me formei em comunicação social e pós-graduei em gestão de pessoas e recursos humanos. Eu sempre trabalhei com equipes de venda e eu sempre tive um currículo teste espalhado pelas redes. E dessa forma a Natura me encontrou. Não imaginava que por trás de uma revista existia uma estrutura tão grande, uma força de vendas tão grande. E eu confesso que eu fui para a entrevista só por causa da Natura. E ainda bem que eu vim. Essa é a minha última conquista como gerente de negócios. E me dá muito orgulho encerrar esse ciclo com esses marcos. Meu nome é Cíntia Covino, eu tenho 38 anos. Quando eu estava terminando a faculdade eu conheci a Natura, Cajamar, e ali eu falei, eu quero trabalhar aqui. E a Natura foi o meu sonho de carreira. Prestei oito processos seletivos para poder entrar na Natura. E eu só consegui entrar no oitavo. E todo mundo falava, não, não vai para esses processos, não é para você. E eu falava, não, eu vou e eu vou conseguir. A minha relação com as minhas líderes é de total parceria. A gente criou um ambiente muito seguro, de muita confiança. Eu sou totalmente comprometida com o crescimento delas. É fundamental conhecer a realidade da líder, a família, a estrutura familiar, como que ela trabalha, os sonhos que ela tem. Porque a gente só consegue desenvolver as pessoas se a gente souber onde as pessoas querem chegar. Quais são os sonhos de vida dessas pessoas? Posso dizer também que é uma relação de muita amizade e amor. A gente extrapola esse amor para a nossa rede em ações concretas. Porque a gente já entendeu que uma só cresce se todas crescerem. E o que sempre fez meu coração bater foi acompanhar essa transformação. Acho que não tem nada mais gratificante nesse papel do que você olhar a caminhada da pessoa. De você poder acompanhar a evolução dessas pessoas. De você poder ver essa transformação real, a realização desses sonhos. O que está por trás dessa conquista tem muita entrega, tem muita constância, tem muito tentar e errar e nunca desistir. Tem até um pouco de atrevimento. Eu não me permito fazer menos que o meu melhor. O meu nome é Cíntia Covino, que é a inicial das minhas duas principais qualidades. Criatividade e coragem. Eu sempre tive muita coragem para inovar. Eu fiz 23 cursos na pandemia. Então eu fui me desenvolver. Eu fui procurar coisas novas para poder aplicar para as líderes, para aplicar para o time. Então eu acho que o meu inconformismo ajudou muito nessa conquista desses dois novos marcos. De que é que essa vitória tem sabor? Essa é muito fácil. Tem sabor de coca zero e chocolate. É delicioso e viciante. Eu quero sempre mais. É um blend. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. Então é uma alegria imensa ter essa conquista. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. É um blend que traz uma sensação muito prazerosa. A CIDADE NO BRASIL